Fala galera, beleza? Bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Nerd Infinito que eu falo com vocês é o Rodrigo em DMR de empresa e galera, hoje trazendo mais um vídeo aqui de fazendinha, mais um vídeo de ilha eu já trouxe alguns vídeos aqui no canal e hoje eu vou trazer um vídeo mostrando quanto eu consigo fazer por dia com as três ilhas que eu tenho, lembrando que são duas ilhas Fulcasa T7 e plantação de cenouras e uma ilha T6, todos os trabalhadores são embruidores e frecheiros, eu vou começar pela primeira ilha aqui e eu vou coletar tudo, eu estou sem prata, só com um cara de prata aqui, no final a gente vai fazer as contas de ver quanto vai ser o meu lucro bruto, beleza? Então eu vou calcular gastos e o meu lucro bruto eu não vou só no cavalo, eu vou pegar todo o material que vai render nessa coleta das três ilhas vou tirar apenas os valores dos novos diários que eu vou estar usando no dia seguinte e as sementes de cenoura, beleza? Então eu vou acelerar o vídeo porque senão vai demorar demais e vamos lá então, no final a gente faz as contas aí e agora bora pra coleta e aí e aí O que é isso? 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 O que é isso?